Sim, amigos! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone, segundo lançamento do mês de setembro e é a segunda republicação da editora nesse mês, viu? Setembro é o mês das republicações. Desde o início do ano a gente vem publicando somente trabalhos inéditos, mas agora no mês de setembro a gente reservou pra republicar alguns materiais que mereciam voltar às prateleiras aí das livrarias no Brasil. O primeiro deles é Che, do Hector Osterheld, com o Henrique e o Alberto Breccia. Ainda tá com 30% de desconto, tá sendo um grande sucesso na pré-venda. Muito obrigado a todo mundo que garantiu o seu. E esse daí vai ser lançado agora no dia 2 de setembro. E pra o dia 15 de setembro nós temos um relançamento nacional. Isso mesmo! Chegou a hora da gente trazer mais um Lourenço Mutarelli! Isso aí! Da mesma forma que a gente tá fazendo a nossa Biblioteca Histórica Alberto Breccia, homenageando esse grande artista argentino, nada mais justo do que a gente fazer a nossa Biblioteca Histórica Lourenço Mutarelli, não é mesmo? Em 2019 a gente publicou aí o Capa Preta, um livraço de 300 páginas que compila as quatro primeiras histórias em quadrinhos do Lourenço, né? São elas Transubstanciação, Desgraçados, Eu Te Amo Lucimar e Confluência da Forquilha. Esse daqui também é um dos grandes sucessos da nossa editora. E em 2020 nós publicamos aí o Mundo Pet, né? Que eu também adoro e que veio com um mimo, né? O facsímile de Overdose, né? Todo lançamento do Lourenço aqui na editora a gente tenta fazer alguma coisa especial, não é mesmo? Pra o Mundo Pet a gente fez esse facsímile, pra o Capa Preta teve uma edição com o Bookplate autografado, que eu nem tenho aqui. Pra vocês... É difícil. Pra vocês verem com uma parada exclusiva, viu? Nem o dono da editora tem um exemplar desse Bookplate. Enfim, pra esse terceiro lançamento, a gente também tá preparando algo super especial. Em setembro, vem aí o Astronauta ou Livra Associação de Um Homem no Espaço, escrito por Lourenço Mutarelli, com arte de Flávio Moraes, Olavo Costa e Fernando Saíque. Se trata de uma edição especial de 10 anos, já que o Astronauta foi originalmente publicado em 2010 pela editora Zarabatana, ganhou um Proac na época, e hoje é impossível de você encontrar, né? Eu sei que tem muito fã de Lourenço Mutarelli que tá tentando completar sua coleção, mas não acha o Astronauta em lugar nenhum, virou praticamente uma lenda urbana. Então tá aí, não apenas a gente tá trazendo o Astronauta de volta, mas a gente tá fazendo isso com um projeto gráfico hiper especial. O Astronauta, ele vai ter um tamanho um pouco maior que o capa preta e o mundo pet, tá certo? O Astronauta, ele vai ter o formato 21x28, que é o formato da maioria das publicações aqui da editora. Então só pra vocês terem uma ideia, ele vai ser desse tamanho aqui, tá? E ele vai vir com uma sobre capa pôster, que é essa aí que vocês estão vendo na tela, e a gente queria que o projeto gráfico desse trabalho, ele refletisse o seu processo de produção, né? Que é bem peculiar, que eu vou explicar como funcionou um pouco mais pra frente. Mas basicamente, toda a arte desse quadrinho foi realizada em cima das fotos tiradas pelo Flávio Moraes. Então a gente queria que isso transparecesse no projeto gráfico do quadrinho. Então quando você recebe o quadrinho, você vê esse retrato sensacional do Mutarelli visto do astronauta fumando cigarro. E quando você tira a sobre capa, você tem o desenho que foi feito tendo essa fotografia como base. E o que é mais bacana é que a gente tem esse fundo branco na capa do quadrinho mesmo, e tudo que é traço, todo desenho tá impresso em um pantone cromado. É um projeto gráfico que, modesta parte, ficou sensacional e não acaba por aí. Além da sobre capa posta, a nossa edição também vem com um bookplate não autografado, tá? E a opção por não autografado é que a gente não queria fazer apenas mil unidades autografadas que só mil pessoas iam ter. Não, a gente queria que todo mundo tivesse isso aí. Então esse bookplate vai ter esse retrato que ilustra a capa na íntegra. E nas costas do bookplate, a gente vai ter o desenho também na íntegra. Bom, é sensacional. Vou colocar isso na minha mesa de cabeceira. Não sei se minha mulher vai estar muito contente, mas, cara, é problema dela. Vou tirar aqui a foto das minhas filhas e botar o Mutarelli fumando. Mas você acha que acaba por aí? É claro que não. O livro, ele tem 64 páginas, né? O quadrinho, ele é inteiro em preto e branco. Só que a nossa edição tem um caderno de extras colorido que traz diversas fotos clicadas pelo Flávio Moraes que serviram como base pra produção do quadrinho. Pra um cara que é fã do Lourenço Mutarelli, isso daí é um registro inigualável. Você ter isso reunido em um livro é um presente pra nenhum fã botar defeito. A gente conta também com uma entrevista com o Flávio Moraes, que é o grande idealizador desse projeto, onde ele conta como foi que tudo começou, ele fala também sobre o processo de produção. E a gente tem um prefácio absolutamente sensacional assinado pelo Diego Assis, jornalista que assinou a quarta capa da edição original da Zarabatana em 2010. Eu procurei o Diego pra que ele revisitasse o quadrinho e nos falasse o que é que mudou nesses últimos 10 anos. E ele fez um texto genial, porque, por incrível que pareça, esse quadrinho em 2021, ele é muito mais relevante do que ele era lá atrás em 2010. O Astronauta, resumindo em pouquíssimas linhas, é basicamente a história de um cara que faz uma viagem espacial dentro do seu próprio apartamento. E veja, a gente acabou de sair de um período super longo de distanciamento social, né? Todo mundo isolado nos seus apartamentos. A gente também tá acompanhando aí essa corrida espacial, né? O Jeff Bezos, o Elon Musk, o cara lá da Virgin, todo mundo tentando reconquistar o espaço, né? Também tem o lance das fake news. Então a gente vê tudo isso, de repente, condensado em um quadrinho que originalmente saiu há 10 anos atrás. Então, o que o Diego Assis faz nesse prefácio, de forma genial, é traçar um comparativo entre Lourenço Mutarelli e Jeff Bezos. E tudo isso com capricho que você, que é cliente da Comic Zone, já conhece, por apenas R$ 55,90. Clicando agora, no primeiro link aí na descrição, você pega esse quadrinho ou astronauta ou livre associação de homem no espaço com 30% de desconto por apenas R$ 55,90. Um registro histórico desse, que é o maior quadrinista do Brasil, sem dúvida alguma. Esse quadrinho ainda tem como peculiaridade o fato de ser o único que o Lourenço Mutarelli escreveu sem que ele próprio tivesse desenhado. Quando ele surgiu em 2010, já era um período em que o Lourenço havia desistido dos quadrinhos. Ele já havia entrado de vez na literatura e ele sempre dizia que nunca mais ia fazer quadrinho. O último que ele tinha feito foi a trilogia do Acidente, do Diomedes, mas acabou por ali. E ele dizia, para quem quisesse ouvir, que não ia mais fazer quadrinhos. O Flávio Moraes, que na época era estudante de fotografia, ele queria fazer como TCC um quadrinho. Um quadrinho feito a partir das suas fotografias. E o cara foi ousado o suficiente para chegar no Lourenço Mutarelli e fazer, ó, eu sei que você não quer fazer quadrinho, mas e se você somente escrevesse e a gente desenrolasse aqui? E o Lourenço aceitou. Como diz o ditado, né? Quem não arrisca no petisco. O Flávio foi lá, apresentou a ideia dele para o Lourenço, que gostou, e falou para ele, olha só, eu tenho um texto aqui e se você quiser adaptar para quadrinhos, vá em frente. E eu, inclusive, posso ser o ator principal para o quadrinho. É por isso que ele é o modelo. É por isso que ele é o protagonista do Astronauta que torna esse quadrinho ainda mais especial. Então, a primeira etapa da produção do quadrinho foi essa. O Lourenço forneceu o texto base, que foi transformado pelo Flávio Moraes e pelo Fernando Saíque em storyboard. Em seguida, eles foram no apartamento do Lourenço, com o Lourenço vestido como astronauta, e fotografaram todas as cenas daquele storyboard. Com as fotos feitas, chegou a parte trabalhosa, que era a parte do desenho. E quando eu falo trabalhoso, eu quero dizer trabalhoso de verdade. Enquanto a parte de fotografia, a sessão durou três dias, a parte do desenho demorou cinco anos. Foi cinco anos de um trabalho de monge. O Fernando Saíque disse que, às vezes, se sentia como um daqueles operários escravos na China, nas fábricas, sabe? Era um trabalho, assim, colossal, que chegou no ponto que ele não estava dando mais conta. E foi, então, que o Olavo Costa entrou na equação, ajudando o Fernando Saíque na produção dos desenhos. E só assim que o Gibi saiu, porque se não fosse a entrada do Olavo nessa última etapa, o Fernando teria desistido. No livro, um quadro, que de repente foi impresso com um tamanho 5x5 cm, na realidade, ele foi feito em cima de uma folha 4. Todos os quadros que você vê nesse livro, eles foram feitos, na realidade, em cima de uma folha A4. E não tem nada, assim, de preto chapado. Foi tudo feito à base de rachura. Realmente, assim, um trabalho de monge. E como se não bastasse essa arte sensacional. Esse registro histórico do maior quadrista brasileiro vivo dentro do seu apartamento, em fotografias nunca antes publicadas, um projeto gráfico primoroso, a gente ainda tem a escrita de Lourenço Mutarelli. Cara, o astronauta, ou livre associação de um homem no espaço, é o puro suco de Lourenço Mutarelli. Se você leu os livros de Lourenço Mutarelli, cara, isso aqui vai ser um prato cheio pra você, porque você vai encontrar exatamente aquela escrita circular, obsessiva, que caracteriza o trabalho dele. São por esses motivos e tantos outros que eu, com certeza, esqueci de mencionar, porque esse vídeo aqui não tem roteiro, que o astronauta é um lançamento indispensável que pode ser seu, por apenas R$ 55,90, 30% de desconto, comprando agora, através do primeiro link aí na descrição. Beleza, pessoal? Conto com vocês pra fazer dessa pré-venda mais um sucesso. Acredito que pode ser, inclusive, o maior sucesso da editora esse ano. Afinal de contas, Lourenço Mutarelli, terceiro volume aí da Biblioteca Histórica Lourenço Mutarelli. E agora sim, vou ficando por aqui. Como sempre, se você quiser deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone!